E olha lá galera, mais um New Fiesta chegando para o canal, hein? Ave Maria, pega essa visão. Meu Deus do céu, cara. E ó, é da cor do meu, hein? Só que aqui sim é um projetinho de verdade, hein? Nossa Senhora, que carro bonito, hein? E hoje a gente vai falar todos os detalhes desse projeto para vocês, então já deixa o like aí, já se inscreve se não for inscrito, porque a gente vai mostrar esse Fiesta que está como. Esse aqui está do jeito que a gente gosta, se liga. Então vamos embora, vamos falar do New Fiesta aqui que está como. Do jeito que a gente gosta. E ele é do Bruno. E aí, Brunão? Beleza? Tranquilo? Sussi, Brunão, já manda o Instagram lá para a galera, dá aquele confere no carro depois. Dá um confere lá, rapaziada. Então, galera, vou deixar aqui embaixo o link. Terminou de assistir o vídeo, clica lá, dá aquela moral, segue a página dele, dá uma olhada no projeto com mais calma, porque... Eu não tenho muito o que falar, cara. Eu tenho o mesmo carro, a diferença é que o cara está com o carro perfeito, está montado, né, Brunão? E aí, o teu New Fiesta é o Sport ou você montou ele com as peças do Sport e tal? Então, mano, é o Sport. É, já vem tudo, né? Já vem o kit. Já vem o kitzinho que todo mundo quer, né? Já vem, já... Cara, esse kit é o mais desejado por quem tem New Fiesta. E é um kit bem difícil de encontrar, né, cara? Nossa senhora, e quando encontra... É uma porrada ali, cara. Antes da pandemia, o kit inteiro custava, o quê? Uns 600 conto. Depois da pandemia... Eu acho que uns mil... Eu acho que uns mil pilas, assim. Uns milão, né? É. Depois da pandemia, irmão, mil e dois, cara. A gente tem uns quatro daí. Cara, esse kit aí, por baixo, você acha aí, cada peça, 600, 700, 800, vai somando, dá mais de dois, cara. Pelo menos. Pelo menos. E se der sorte. Pelação, pintura... É, porque vem no Prime ainda, cara, né? Isso, e o kit Sport, mais o aerofólio, daí passa de três, cara. Difusor traseiro também, passa fácil. Já era, cara. Mas olha como é que muda o carro totalmente, né? Meu Deus do céu, por isso que esse kit é tão desejado, porque o carro fica com outro, cara. E ele fica mais baixo, por causa da saia e tudo, né? Nossa, fica muito da hora. Então, assim, você pegou o carro, ele já era o modelo Sport. Eu lembro que a gente se encontrou num evento lá, você tava com outras rodas, né? Era aquela do Titânio, né? É, que veio original no Sport, né? Aham. Também já... É de piano, né? Aham. E já tava top, né, Pia? Pô, já era... Já era da hora. Lá, naquele tempo, você tava com um... Com o que de modificação, cara, já? Então, mano, lá, na verdade, fazia uns dois meses que eu tinha pego o carro. Aham. Então, a gente encontrei no evento lá. O que eu tinha feito de modificação? Era o emblema branco. Eu lembro. Vamos ali mostrar pra galera. Que até você ficou... Que, inclusive, eu achei muito da hora e fiz no meu também, cara. Olha aí, pessoal. Emblema branco. É um adesivo, então, né? Pra galera que perguntar. E deu trabalho pra fazer, né, Pia? Pô, irmão. Cara, é que na verdade a ideia foi assim, é... Eu conheci uns Piazão já, que já tinham Fiesta também. Aham. É... Daí fui conversando com eles, eles fizeram o deles, só que fizeram de um jeito diferente. Sim. Só que eu queria fazer no meu, assim, pra tu ficar com esse brilho, sabe? Entendi. E aí, você fez no seu. Aham. Aí, eu fui estudar pra poder ver como eu podia fazer. Aí, foi essa tentativa, né? Eu fui fazendo... É tentativa e erro, né? Até acertar. Nossa, é perigão, cara. Aí, ainda não acertei 100%, porque eu fiz em casa, ficou meio assim, se for olhar bem de pertinho... Sim. Até os erros. Mas a galera... É engraçada a reação da galera, quando passa, olha o símbolo e olha de novo e vê que é branco, cara. Todo mundo fica, tipo... É diferente, cara. Aham, chama atenção. Também chama bastante atenção pra ser branco. Cara, e ele chama mais atenção sendo branco do que quando ele é originalmente o azul. É, é. Porque a galera, tipo, ele mescla com o carro, né? Exatamente. Ninguém entende nada. É. O que eu fiz também na época lá que já tinha era esse sensor aqui do... Uhum. Do farol, né? Do farol, aham. Que dá outra cara do carro, olhando de cima. É, fica malvadão, né? É, fica com uma cara de bravo. Aqui, as grades, elas já vêm no Black Piano? Em relação, assim, a grade, tudo Black Piano, tudo já é original. Que maravilha, cara. E o retrovisor original também. Caramba. Essas coisas, assim, eu tenho que dar o retoque porque não pega muita pedra, cara. Sim, pior que, cara, é. E carro branco tem que estar sempre cuidando, cara. E eu até meio deixo o meu sujar demais e tal. Eu tenho as coisas das pedras, é difícil, cara, é difícil. Eu sou, cara, eu tento, assim, cuidar o máximo, mas... Não dá. Você lava o carro, que nem eu lavei o carro ontem, mas se for olhar, já me incomoda. Ah, lógico, não tem como, né, cara? Suja muito rápido, cara. Sim. Aqui, você colocou a seta de sequencial? Sequencial, aham. Ah, é só uma maravilha, ó, galera. Cara, isso aqui muda também o carro, cara. É um charme demais. De noite, assim, é outra cara. É outra cara. Não dá pra ver muito, mas de noite, cara, fica uma LED zona bonita. Fica top, cara, fica top. Eu conheço esse adesivo aqui, cara. Eu conheço. É do Bravo, né, cara? É do Bravo, olha lá. Cara, eu tenho que assinar essa plataforma, hein? Muito da hora lá do Greg. Bom, galera, pesquisa aí Greg Ferreira. Cheiro é crazy. E vocês vão entender o motivo desse adesivo. Cara, e essas rodas ficaram como também no carro, né? Que foi, acho que foi a última coisa que você fez. Então, cara, foi a última coisa. Deixa eu ver, deixa eu lembrar agora. É, eu acho que foi a última coisa que eu fiz, aham? Foi a última coisa. É que, na verdade, essas rodas foram um caso, assim, que eu... Foi bem complicado colocar elas, na verdade. Por quê? Porque eu queria colocar, eu nunca tinha visto algum Fiesta com essa roda. Aham. E todo mundo tava indo contra mim. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo fala, não, cara, você vai colocar a roda de Volks, cara. Roda de Volks, roda de... Geralmente você vem em Saveiro. Sim, muita Saveiro com essa roda. Aí você vai colocar a roda de Volks, que faz isso e vai estragar com o carro, cara. E eu falei, mano, eu tenho certeza que vai, sei lá, casar com o carro. E dito e feito, mano. Cara, ficou lindão. E outra, é... Você só vai saber se vai ficar bom ou não colocando o carro. É, é, exatamente. Não tem como você já... Mas deu medo, tá? Ah, imagina, cara. Gastar uma porrada e o trabalho não ficar bom. E você conseguiu achar na furação ainda do Ford? Consegui, cara. Que é difícil, né? Eu consegui uma parceria com o pessoal, fabricante da roda. Ah, que legal, cara. Aí eles me... Eles pegaram, demorou um tempinho ainda, mas eu consegui pegar a roda na furação do Fiesta. Pô, que incrível. Porque é a furação que quem tem Ford, sabe, 408. Difícil achar a roda quando acha, às vezes não é da hora. Então tem que ficar caçando, né? Literalmente. Literalmente. Vamos vir agora aqui pra cá, ó. A parte de trás. Aqui eu vou te falar um negócio. É abafador gigante, hein, cara? É. Nossa senhora. É abafador de ponteira? Como é que é? Não. Aí, na verdade, foi um caso assim. Eu tava com... Eu tava com... Ficando reto, na verdade, né? Aham. Tiria tão... E isso me parou. Aí, como eu tiro muita foto com o carro, daí eu falei... Ah, não. Eu não posso ficar sem... Porra, fica feio demais sem... Sim, cara. Porque a ponteira original, ela é pra baixo. É horrível, cara. E não, ele ficava com o difusor do Sport, ele ficava torto. Então era torto. Ah, era... Nossa, cara. Tipo, ele saía pra cá, pro lado. E o... Tipo, ele saía pra cá e o negócio era aqui. Tô ligado. Sim. Certo, sabe? Aham. Aí eu peguei e falei, não, solda aí a ponteira, pelo menos, esteticamente, até eu colocar. Agora eu vou... Mano, tacar tudo reto até lá no final e... Nossa, assim, ó. Que legal. Essa aqui é uma ponteira 3 polegadas? Como que é? Cara, se eu não me engano, eu não sei certinho, mas eu acho que é 3 polegadas, cara. Nossa, cara, tá grandona, né, cara? É. Nossa, assim, ó. Aí tá a original, o escape, assim, mas eu deixei esteticamente como eu tiro bastante foto, daí ficar sem a ponteira é... Não tem como, cara. Brachante na foto. É, brachante. Essa é a palavra certa. O Aero aqui, que é um outro acessório que todo dono de New Fiesta quer colocar, e você lançou esse... Como que é? Eu esqueci o nome disso, cara. Wing. Wing, pra deixar ele mais levantadinho, ó, galera. Então é uma pecinha que você coloca, ó. Ainda tem que ter a dar os acabamentos ainda, ficar um pouquinho de bola, de original, ali e tudo mais. Ah, mas eu curti mais levantadinho, né, cara? Porque o que que acontece, galera? Quando tá com esse aerofólio, ele vem e vai direto, ele faz... Ele chega, eu acho que se eu não me engano, ele vem mais ou menos aqui, ó. Isso. Ele acaba bem embaixo, tanto que você não consegue nem ter visão do símbolo aqui, ó. Aham. Tipo, ele é tampadão aqui, sabe? Sim, sim. Aí com o Ingrid, ele ficou... Fica erguidão, né? Fica erguidão. Nossa, cara, fica bem mais da hora. Aí quem acha o aerofólio pra comprar, tem que mandar pintar, né, cara? Dificilmente você vai achar na cor do carro, né, cara? Na verdade, eu acho que ficou quase... É muito difícil, cara, né? É. Você tá doido. Mas ficou lindão, cara. Erguido assim, eu curti demais, cara. O aspecto dele, né, olhando... Nossa, não, muda demais, muda demais. Uma curiosidade minha. Esse adesivo da porta aí, talvez seja uma curiosidade até da galera aí. O que que significa? Então, é do meu grupo de carro. Ah, que bacana. Eu tenho um grupo de carro, vou ficar pesado, amigo meu também. Aham. Aí significa South Gang. É um S e um G, né? Legal, aham. Dá pra ver ali. E a gente tem uns adesivoszinhos pra galera que é do grupo. E já virou marca registrada a nossa aí. Aí, ó. Então... Aos poucos vamos crescendo e... Tá certo. O que mais a gente tiver, melhor. É isso aí, galera. Então tem Instagram lá também? Tem, aham. É South Gang lá. Se você quiser, já aparece o primeiro que aparece lá. Então bala, galera. Já segue aí, hein? Aqui você pintou o cubo e a pinça de vermelho? Pintei, é. Também foi uma coisa que, cara, eu não ia... Eu queria pintar, mas o pessoal falou que ia ficar ruim. Aham. Mas, assim, eu gosto do ar quando ela tá rodando. A roda tá rodando. Ela, tipo, aparece bem o vermelho. Entendi, sim. Ela fica bem. Da hora, cara. Ficou bem legal na minha percepção. Top, top. Interna, fez alguma modificação? Qual é essa originalzinha? Interna, na verdade, só detalhe. Não fiz muita coisa, assim. É, deixa eu ver. Só detalhe, mas na porta que tem um Fiesta escrito ali. Tem um detalhezinho. Aham. Detalhezinho no volante. É, eu tenho que refazer o volante também. Botei essa capa, porque a capa tá destruída. É o meu também. É o negócio do New Fiesta também. É quase que um problema crônico, né, cara? Ele começa a corroer tudo e tá muito feio. Eu falei, mano, eu vou tacar essa capa mesmo aí, porque daí, pelo menos, já tira... Capa de tiozão, né? É, é. Já tira, pelo menos, o aspecto de... Ah, não. De destruído. Pelo menos é a melhor capa que é destruída. Exatamente. Aí tem a manopla esportiva ali também. Olha que da hora, rapaziada. Manoplinha. Tem também a... O reloginho. O reloginho. E eu curti isso aqui, cara. Isso também, cara. E esse aqui, meu, reloginho da Monster, cara. É, a gente lá no Hernani, né, que é onde eu instalo a minha suspensão, na Tornowski. Aham. A gente queria fazer algo diferente, daí também tem os reloginhos da suspensão da frente, né, das bolsas da frente e as bolsas de trás. Aham. Aí a gente colocou os relógios, independente, né, e ali mostra quanto de ar tem um cilindro, né? Caramba, cara. O PSI tem um cilindro. Ali é CN também, tudo, tem um botão... Ah, é? É, ele fica bem claro. Não sei se no vídeo vai dar pra você ver. Aham. Ah, não, a galera é muito criativa. Se botar a mão assim, eu acho que aparece. Vamos ver. Ah, dá pra ver sim. E de noite... Olha que da hora, cara. Nossa. Tá bem bonita, ele fica todo aceso, tem o LED também de... Aquela que você abre a porta, acende tudo embaixo do pé. Ceia, assim, a luz do ambiente que eles falam, né? Isso, aí tem que se encontrar pelo celular também, bota a cor que eu quero. Que da hora. Fica o carro inteiro da... Fica tudo colorido no carro, né? Fica tudo colorido. Tem não também no carro ou não? Cara, é uma coisa que eu quero colocar, tá? Até conversando com o Pia do Lança lá, o Bruno, né? Ceia, aham. Também. Vai ficar irado, cara. É, eu quero colocar porque, mano, é algo que, pô, legal nos eventos, assim. E vai casar com o projeto, cara, que ele já tá bonitão. Nossa, eu acho que vai chamar a atenção, mano. Ah, hoje em dia o Leão tá voltando, cara. Vai ficar da hora. Que antigamente perdeu um pouco, né? Perdeu, perdeu. A galera criticava muito, era carro de baiano, mas hoje, cara, tá mudando de novo. Você só mudou sobre isso, né? É, e tá bem mais fácil de ter também um LEDzão top, você consegue controlar a cor e tudo, né? Fica da hora demais. Também tem aqui a soleira, ó, Sport. Ah lá, ó. Que o pessoal já viu. Essa já veio originalmente, né? Já veio original também, né? Já veio original, a soleira. É, deixa eu ver os detalhes. Mas o motor fez alguma coisa. Motor, cara, tem filtro, intake. Opa, abre lá pra gente ver. Mesmo que não esteja limpo. Tá sujo, tá? Normal, cara. Carro de dia a dia, carro de dia a dia. É, de dia a dia. Ah, então. Cara, carro de dia a dia, não adianta, pessoal. É, vai sujar, cara. Carro pra usar, né? Carro pra usar, cara. Eu tento limpar, mas, cara... Ah, pare, cara, que tá sujo. Ó, o carro tá limpo. Tá sujo o meu, cara. Pô, isso aqui pra mim tá... Olha aí, galera. Ó, eu vou instalar um filtro no meu e foi bom eu ver como que você fez o teu. Porque, assim, a galera coloca já direto na saída, só que, assim, tem que travar, né? Senão ele fica batendo. É, na verdade, assim, eu tinha o intake aqui, eu tinha o inox, só que, cara, deu problema, ele rachou embaixo. Carro. Porque eu não tinha o suporte embaixo. Entendi. Eu tirei isso aqui. Aham. Ele ficava forçando. Ah, a galera deixa pra, justamente, tanto pra captação de ar, pra não... Pra poder, olha, ele tá travado. Tanto que eu até fiz uma gambiarra, né? Tá ligado, galera? Não, a galera faz isso mesmo. Até eu quero ver a gambiarra, porque eu vou fazer no... Coloquei o forca-gato aqui, né? Aham. Aí prendi no buraquinho, que tem exatamente um buraquinho bem aqui embaixo, cara. Cara, é feito pra isso. Então, é feito pra isso, exatamente. Aí eu coloquei de novo o tubo original, né? Aham. Mas eu tô a fim de comprar aqueles de borracha, né? Sim. Não sei o nome, tem um nome específico. Eu acho que é de poliuretano, cara. É, eu acho que é. Alguma coisa assim. Mas, de resto, tipo, o motor tem mais isso, tem bico, vela. Eu não sei especificar certinho, porque... Aham. E meu preparador do meu outro carro lá, que mexe, então... Sim. É ele que manja do que foi feito aqui. Ele falou, não, vamos colocar isso aqui, vai ficar melhor pra andar mais. Andou mais, deu uma diferença. É mesmo? Deu uma diferença. Pô, depois só vem passar a contar dos caras aí, hein? Fechou. Vou querer, cara. Vou querer. Mas que da hora, cara. Gostei muito. Pra quem tem de um Fiesta, vai pôr filtro esportivo e não vai fazer intake por enquanto. Dá pra usar o original, só que deixa a caixinha pra apoiar o filtro. Que daí você não tem problema de ficar balançando e batendo, né? Cara, fica bom, tá? Não balança, não faz barulho nenhum. Só tem esse jogo aqui, mas esse jogo não dá nada. Eu vi até a galera falando que até uns colocam um defletorzinho pra não voltar a ar quente. Também legal é algo que... Quando eu tinha o intake, ele era o Cayenne que eu usava, por causa do adesivo, né? Sim, sim. Aí, como quebrou, eu fiquei com raiva, falei, cara, vou ter que gastar de novo. Daí, eu já vendi tudo. Sim. Aí, depois, quando eu fui comprar de novo, eu falei, vou comprar isso aqui que meus amigos também comprou. Eu falei, ah, funciona aí. Ótimo. É isso aí, não vou gastar uma porrada de novo com... Não, tá certíssimo, é isso aí. Bom, cara, vamos falar dessa suspensão a ar pra gente finalizar esse vídeo. A gente mostrou os reloginhos, achei muito criativo. Já fez o porta-malas ou, por enquanto, não? Cara, o porta-malas, na verdade... Deixa eu mostrar pra você como tá o porta-malas ali. Não tá nada... É que eu ainda tenho que fazer, né? Sim, sim, sim. Ah, meu som tá virado pra dentro também. Mas, ó... Ah, mas já tem o somzão já. Caixa tá virado pra lá. Olha lá, rapaziada. Aí tá aqui, ó. Tá uma bagunça aqui, esse produtinho, né? Pra poder limpar o carro, que tem que ter. Tem que ter, mano. Bonitão, cara. Cilindro. Cilindro eu sempre tento limpar, mas é complicado. Ah, é complicado, cara. Ainda mais que ele é polido, né? O projeto, mano, vai vir uma coisa legal aí. Não, é com calma. E o som do New Fiesta é muito bom, né, cara? Você ainda melhorou, cara. É, é que isso aqui, na verdade, eu coloquei um kitzinho básico, né? Aham. Eu tenho um sub de 10, uma corneta e um... Uhum. Um Twitter. Mas, tipo, é básico. Eu deixo virado pra lá, porque olha que engraçado. Se eu virar pra cá, ele não fecha o porta-malas, cara. Caramba! Porque aqui ele bate aqui, ó. Ah, tô ligado pra do saquinho, né? É, aí isso aqui, ele vai ficar aqui. Entendi. Aí ele não fecha o porta-malas, cara. Sim. Tem que deixar virado pra lá. Tem que fazer as manhas pra fechar o porta-malas, cara. É, tem que deixar as bobeadas. Então, faz o seguinte, cara. Qual que é a altura de rodagem aí? A altura de rodagem, ó. Deixa eu ver se eu levantar pra vocês. Ó, dá pra andar assim, ó. Nossa senhora, cara. Alturinha top, hein? Socialzinho. É, tem que trabalhar aí na frente pra poder andar mais baixo ali. Aham. Mas é que a roda é um offset dela muito grande, né? Entendi. Aí ele pega tudo. Se eu andar um pouquinho mais rápido aí, pega tudo. Nossa, lindão demais, cara, ó. Meu Deus do céu. Aí você vai fazer o charme, dá pra andar um pouquinho na traseira, bem andando as erradas. Ah lá, ó. Tá vendo assim, né? Ai, ai, ai. A altura é boa demais de rodar. Bonita. Nos vídeos fica top, né, cara? Rodandinha assim. Esse foi o vídeo de hoje, Brunão. Muito obrigado, cara, por trazer o carro aqui pra gente fazer o vídeo. Por contar pra galera os detalhezinhos do projeto, né? Bom, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou chama o Bruno lá na página dele. Não deixe de acompanhar o canal, deixa o like aí, comenta o que você quiser. Pode ser crítica, pode ser elogio. Tem que comentar, né? O negócio é falar. Comentando é o que importa. Exatamente. E acompanha o canal pra sempre estar trazendo projetos e vídeos top como esse. Até o próximo. Valeu. Valeu.